Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Réus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne. E pessoal, nós estamos num local muito especial aqui, que é localizado nos portões de acesso aqui ao parque, que é o lugar onde todo o pessoal que trabalha no rodeio, seja na campeira, até nós na imprensa, a gente vem aqui se alimentar. E nós vamos conhecer aqui um pouco desse espaço e vamos ver ali o que o pessoal está preparando para nós hoje. Vem Lu, vem comigo. Aqui está o pessoal já todo comendo, numa boa aqui. Tem o chopinho do Duda aqui, mostra aqui. Chopinho do Duda está aqui, botou especialmente para o pessoal hoje. o pessoal todo comendo. Olha o que tem no cardápio aqui para começar. Uma boa maionese, uma saladinha de repolho, cebola, tomate, batata doce, a carne do churrasco que nós vamos mostrar ali agora. O pessoal preparando. Vem cá Lu. Aqui teve um carreteiro especial que a gente comeu nos primeiros dias aqui, mas hoje olha o que eles prepararam para nós Lu. Olha que maravilha, o pessoal está atracado aqui. Qual é o chefe do churrasco? Quem é o assador? Vamos conversar com o seu Caco. Olha que maravilha de churrasco. Conta para nós Caco, o que o pessoal está preparando aí para o pessoal que está trabalhando na campeira e todo o rodeio aí? Nós estamos preparando uma carne de gado aí. Foi patrocínio do Paulo Moraes aí. E aí temos organizando aí para o pessoal o almoço aí, para o pessoal da organização. Então vindo comer com nós aí é uma satisfação estar aí participando do rodeio. Agora é um momento de integração da gauchada aqui também, né Caco? E outra coisa, como é que faz para pilotar três churrasqueiros ao mesmo tempo? Não, tem o apoio do pessoal aí que ajuda a gente aí. Sozinho não seria possível. Aqui é uma equipe, todo mundo trabalha unido aqui, não individual. Seria difícil. Maravilha. Lu, mostra para nós aqui as três churrasqueiras que o pessoal montou aqui para assar essa carne especial. Vamos conversar com mais um pessoal aqui. Jorge, vem cá, Jorge. Vem cá. O Jorge, o Jorge. Jorge, vem cá. Vem cá, Jorge. Vem cá, não te acanha, homem, velho. O Jorge que é um cara que trabalhou muito aqui na organização do evento, mas ele não gosta muito das câmeras. Ele está hoje meio acanhado. Mas esse pessoal aqui, ó, esse pessoal aqui é de fé. Vem cá, como é que é o teu nome, meu querido? Anderson. O Anderson, tu está aqui no rodeio. Bom, tu, assim, não tem rodeio que não participe, né? Sim, sim. E o que que tu acha desse rodeio de tapas aí? Como é que está? Cara, graças a Deus a chuva foi embora, né? Então já deu um estímulo do pessoal para poder vir, laçar e se divertir, comer uma carne aí, cantar, dançar. E o convite está feito, né? Ainda tem tempo ainda para o pessoal vir aí para se divertir um pouco mais aí. Tem tempo e tem muita prova, campeira, que vai acontecer hoje de tarde. Tem tiro de laço ainda que vai acontecer, gineteada, tem prova de régua. Tem show, tem baile ainda. Tem a domingueira agora, às 16 horas, né? Grupo Recuerdos, se não me engano, que toca, né? Sim, sim, sim. Acho que, se não me engano, é o Grupo Recuerdos. Ele é um amigo nosso ali, conheço alguns ali, como Guilherme Valadas e mais alguns ali. Gente boa mesmo. Vale a pena vir. Maravilha, R$ 5,00 dá acesso ao parque, acesso ao show. Bora vir aproveitar. Agora nós vamos ali conversar com mais um pessoal que está comendo ali. Nós já vamos voltar aqui para comer uma carninha. Só vamos conversar com mais um. Aqui, com esse vivente aqui. Me dá o teu nome, meu querido. Douglas. O Douglas também está na organização, veio aqui prestigiar o evento. Está trabalhando bastante, mas também está se divertindo, é isso, Douglas? Com certeza. O que você está achando do rodeio aí, Douglas? Ótimo. Esse ano superou. Chegou a participar de alguma prova, campeira, ou vem mais para prestigiar mesmo? Só aqui, na organização, na portaria, trabalhando um pouco. Está tranquilo o trabalho, mas não quer dizer que não dê trabalho, né, Douglas? Com certeza. Olha aqui, tem muito pessoal aqui. Nós vamos conversar com a Karen. A Karen é uma figura conhecida em tapes. E a Karen está sempre envolvida na organização dos eventos. Karen, nós vamos atrapalhar teu almoço um pouquinho aqui, ó. Me acharam? Não. Assim, ó, de antemão, eu quero te desejar feliz dia das mães. Obrigada. E desejando a ti, eu estendo a todas as mamães presentes aqui. E aqui também é uma oportunidade de confraternização, não é isso, Karen? Exatamente. É bastante trabalho, porque a gente agrega para poder sair o rodeio. E a gente faz de tudo para poder dar, assim, melhor apoio para todos, né? Todos se sintam bem, se alimentem bem também, né? Então, para variar, estou sempre na comida, né? Mas não fazendo isso e comendo. Muito importante comer também, né? Porque saco vazio não para em pé. Eu tenho aqui o filho do Duda, o mais moço, que é um guri muito especial, que eu tive o prazer de conhecer esses dias. E ele vai contar para nós o que está achando aí de participar desse rodeio. Dá o teu nome completo, a tua idade e diz o que está achando do rodeio. Meu nome é Marco Antônio, eu tenho 12 anos. O rodeio está ótimo. Deu para dar uma passeada, se divertir com os shows ali? O que é que tu mais curtiu aqui no evento? Ah, a geneteada ali, os laços, são muito legais. Está só contando o tempo para dar uma espichada e participar desses rodeios aí, não é? Claro. E teu pai é um cara que está, assim, de corpo e alma, dedicado ao rodeio, né? Participando e trabalhando e acolhendo toda essa gauchada aqui, não é isso? Está, está correndo tudo que é lado. Real Máquinas Steel Supermercado Dietrich SK Eletro Lubrimac O seu melhor amigo vai amar! Rações Mac Alimentos completos para cães e gatos Oi! Tchau, tchau.